Eu queria dar uma breve manifestação sobre o encontro entre as duas presidentas. Obviamente, a presidenta Dilma felicitando a presidenta Cristina pela sua vitória eleitoral. Houve uma pequena avaliação dos resultados do G20, onde as duas se encontraram há pouco, em Cana, aqui muito empenho e compromisso com a integração regional em todas as suas dimensões, Mercosul, Unasul e agora a CELAC, organizada pelo presidente Hugo Chávez. E também uma conversa estratégica, eu diria, sobre o futuro da relação bilateral. Os dois países consideram a relação bilateral como uma prioridade, como a relação bilateral por excelência de maior importância entre todas as que desenvolvem. E hoje, em um contexto de crescimento econômico, com inclusão social, de modo que excelentes perspectivas aqui para os dois países e para a região. Isso faz com que os dois países precisem pensar de maneira estratégica sobre o seu futuro. E uma das ênfases foi justamente a da se pensar de maneira inovadora, com representantes tanto do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Minhas Pimentel, Ministra Débora Jorge, como os Ministérios de Economia e Chancelarias, sobre uma integração produtiva capaz de aproveitar as oportunidades e de enfrentar os desafios dos anos que estão aí pela frente, nesse contexto em que a presidenta Cristina Kirchner começa um novo mandato, dia 10 de dezembro. Obrigado. 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 Obrigado.